Hoje, aqui no canal, vamos falar de uma pequena obra-prima lançada pela Netflix agora no fim do ano. Tudo bem no Natal que vem. A essa altura do campeonato, você já deve ter ouvido falar de Tudo bem no Natal que vem. Se não ouviu, eu explico aqui. Esse é um filme com temática natalina, estrelando ninguém mais, ninguém menos que Leandro Hassum na Netflix. Sim, meus amigos, aquele Leandro Hassum dos caras de pau, do Divertix, do Até Que a Sorte Nos Separe. Sim, aquele Leandro Hassum que na nova versão da Escolinha do Professor Raimundo ousou fazer o Seu Mazarito, personagem interpretado pelo Costinha, que na verdade não era um personagem, era o Costinha interpretando Costinha. Peraí, Círio, você tá recomendando um filme do Leandro Hassum aqui no canal? Sério? Sim, estou falando bem desse filme e vou provar aqui porquê. Mas antes, eu só queria falar pra você que gosta desse papo sobre cultura muito popular brasileira, inscreva-se aí no canal, tem o botão ali embaixo, dessa maneira você ajuda a espalhar a palavra do Brasil que deu certo, tá bom? Tudo Bem No Natal Que Vem é o filme que Christopher Nolan sempre quis fazer, mas nunca conseguiu. Digo isso aqui sem nenhum exagero. O diretor da trilogia dos piores filmes do Batman é famoso por se aventurar aí em roteiros não lineares, com plot twists e cheio de artimanhas ali que deixam os telespectadores acreditando que estão diante de uma obra-prima do cinema. É o maior enganador da história. A fórmula funcionou no primeiro filme de sucesso dele, o Amnésia, que conta a história de trás pra frente, e o protagonista tem perda de memória e vai lembrando as coisas por meio de tatuagens que ele faz no corpo pra não esquecer. Essa rapaziada que não entende nada de cinema, mas finge que entende, considera esse cara aí um gênio. Os filmes dele do Batman, por exemplo, horrorosos, mas todo mundo adora porque ele fez um Batman que é mais próximo da realidade ou que dá pra acreditar que é real, como se isso fosse sinal de que é um bom filme. Meu amigo, um filme é magia, um filme é invenção, um filme não é competição de quem se aproxima mais da realidade. Eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que esses caras meio pancada da cabeça, tipo o Batman do Leblon, assistiram esses filmes do Christopher Nolan, do Batman, e pensaram, hum, o Batman é um negócio que poderia existir na vida real, né? E aí saíram na rua vestido de Batman. Meu amigo, é um homem, um adulto, vestido de morcego. Você tem noção do quanto isso é ridículo? É por isso que o Joe Schumacher lá fez os melhores filmes do Batman, porque foi o único que conseguiu ler o quanto o personagem é ridículo. E a série dos anos 60 também. Fato é que Leandro Hassum fez o filme que esse cara aí, o Christopher Nolan, sempre quis fazer e nunca conseguiu. Um filme compreensível pelas massas e com narrativa surpreendente, que conta a história de um homem que nasceu no Natal, no dia de Natal, portanto ele odeia a data. Compreensível, uma vez que é difícil compartilhar o seu aniversário com Jesus Cristo. Data ruim que não serve pra nada. O filme começa com uma cena dele na casa, recebendo a família, primos, cunhados, etc, aquela coisa. E aí ele acaba sofrendo um acidente que faz com que no dia seguinte, ele acorde no dia de Natal de novo. Não, não, não. Hoje é dia 25, dia 24 foi ontem. Como é que é? Só que é no Natal do ano seguinte. E aí quando esse dia acaba, ele acorda no Natal do ano seguinte e assim por diante. Ele desenvolve uma condição aí em que a vida dele toda vai acontecendo e ele só lembra do dia de Natal. E aí a vida dele vai passando, várias coisas acontecem sem que ele lembre. Eu não vou contar muito quais são essas coisas aqui pra não dar spoiler do filme, mas é justamente nessa jogadinha aí que o filme consegue emocionar o telespectador. Essa é a cartada de mestre do filme. É nesse momento que você para pra pensar e diz Poxa, como a gente é idiota. Deixa tanta coisa passar rápido, se prende a umas besteiras. O filme tem sido comparado aí a muitos clássicos de Adam Sandler como Click ou como se fosse a primeira vez. E também aquele feitiço do tempo do Bill Murray, no qual ele fica preso sempre no mesmo dia. Que são filmes exatamente nessa pegada. São comédias, mas tem aquele lance da reflexão. Mas a verdade é uma só. Leandro Hassum consegue ser ainda melhor. Paulo Cursino, que é o roteirista desse filme e já trabalhou com o Leandro Hassum, escrevendo vários outros filmes dele, como Um Candidato Honesto ou Até Que a Sorte Nos Separe, deve estar causando inveja em vários gringos por aí. O filme do Leandro Hassum é melhor justamente por colocar aquele tempero brasileiro. Nós que crescemos vendo filmes natalinos americanos, obviamente sempre sentimos falta de referências ao especial de fim de ano do Roberto Carlos, ou a piada do pavê ou pacumê. Ainda assim, achei que faltou um chinelo, faltou um tio sem camisa ali, achei que tinha muita roupa pra ser um Natal brasileiro. Mas tudo bem, é um pequeno porém diante de um filme tão necessário. E por que necessário? Porque precisávamos de nosso filme natalino. A gente cresceu assistindo Esqueceram de Mim, Um Herói de Brinquedo, O Grinch, Duro de Matar, mas não tivemos, nunca tivemos o nosso próprio filme de Natal. Não que esses filmes não estivessem suficientemente próximos da gente. Eu ainda acho Esqueceram de Mim o melhor filme de Natal já feito na história. Todo aquele conceito da criança psicopata criando armadilhas pra defender a sua casa no Natal, misturado com uma bela mensagem natalina da importância da família, é uma coisa que nunca até hoje foi igualada. Pelo menos não quando o assunto é filme de Natal. Na verdade, se você for parar pra pensar, quase todas as nossas referências natalinas estão lá fora, principalmente nos Estados Unidos. É difícil você listar de cabeça três músicas natalinas brasileiras. Tente fazer isso. A primeira que você pensa é a música da Simone, que nem é uma música brasileira, uma versão de uma música do John Lennon. Você pode pensar também em Anoiteceu, do Assis Valente, Eu Pensei Que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel. Belíssima canção, mas é isso. Lá fora os caras tem Mariah Carey todo ano, praticamente todo e qualquer artista já lançou uma música natalina, ou até mesmo um álbum todo de Natal. Tudo bem no Natal que vem, tá aí pra mudar isso. Finalmente, temos um filme natalino pra chamar de nosso. E pasmem, o filme entrou na lista global da Netflix de mais assistidos no mundo. No momento em que eu gravo esse vídeo, o filme estava em primeiro lugar em vários países do mundo, como, por exemplo, Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo. Finalmente, Leandro Hassum será reconhecido como o nosso Adam Sandler. Mas não apenas Leandro Hassum se destaca aqui. Elisa Pinheiro, que faz a mulher dele, também carrega muito bem uma boa parte do filme com bastante carisma. Não seria exagero dizer que ela tem a mesma importância de Hassum para o sucesso do filme. Daniele Vinicius também tá numa parte bem divertida, pra dar aquela cara de Globofilmes, que eu não vou revelar muitos detalhes aqui pra não dar spoiler também. E Ariane Botelho, que faz o papel da filha do Leandro Hassum, adulta, também brilha muito, também numa parte que eu não vou falar muito sobre ela aqui pra não dar spoiler. Mas, ela vai te fazer chorar. Só diga uma coisa, assistam. Você vai entrar no clima natalino da melhor maneira possível. E por enquanto é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí aquele like esperto e comente também. Você também gostou desse filme? Você não gostou? Comente aí, eu vou querer ler a sua opinião. Caso você não seja inscrito no Brasil Que Deu Certo, inscreva-se aí. Caso você já seja inscrito, envie esse vídeo para seus amigos. Ajude a espalhar a palavra do Brasil Que Deu Certo, a palavra da cultura muito popular brasileira. Considere também se tornar membro do nosso canal. Ter o botão Seja Membro ali embaixo, do lado do Inscreva-se. Dessa maneira, você vai receber conteúdo exclusivo todo mês. Lives exclusivas e vídeos exclusivos também. Tudo isso por um valor bem pequeno, que provavelmente não vai fazer muita diferença para você, mas para a gente vai fazer bastante. Tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e boas festas!